Aos poucos eu estou a te orientar em que você deve investir e ter uma renda extra. Eu te apresento os vestidos longos de Radiosa. Radiosa é uma malha de altíssima resistência. Seu pedido, 10 modelos diferentes desta coleção. Eu te envio pelos correios, pelo PAC chega em 12 dias, pelo SEDEX em 5 dias. Escreva abaixo o seu CEP e eu vou calcular, fazer uma simulação através do site dos Correios. O valor do envio. R$ 35,00 qualquer vestidos longos desse. Tem recurso para você estar lucrando acima de 100%. Fica aqui aguardando o seu CEP.